galera bom dia estamos aqui no canal do navarco onde música e literatura sempre acontece e o objetivo do meu canal sempre é influenciar as pessoas a lerem a melhorar o seu conhecimento né mas não quer dizer que eu também não seja influenciável né recentemente eu fui influenciado por uma menina de 15 anos que está lendo algumas histórias e ela está muito apaixonada por várias escritoras uma delas que ela leu várias obras dela e não essa saga que eu tô começando a ler né me deu uma dica muito legal só pai minha filha pai você tem que ler Carina Rizzi você tem que ler você tem que ler eu já tinha Carina Rizzi aqui no acervo que eu tinha trazido todos os livros para ela que ela pudesse ler ela leu todas as obras da Carina Rizzi menos uma mas que não tem ligação com essa série chamada perdida aqui ó então tá já que tu leu filha tá lendo os demais demais livros tá apaixonada pelos livros tá eu vou ler perdida e resolvi ler perdida que é uma saga né é formada até agora por cinco livros e tem uma promessa de um sexto livro né eu acabei mergulhando na história da Carina na série perdida e realmente cara fiquei apaixonado pela história muito legal a sacada da Carine da Carina muito legal a história contemporânea se passa em 2010 a história e depois nos leva para os anos de 1830 a história você já tem uma viagem no tempo aqui que eu não vou dar spoiler mas o que é legal é a a reconstituição do passado histórico que Carina faz né como a gente se sente dentro da história e não deixa de ser de lembrar muitos romances da Jane Austen né realmente ela é citada inclusive aqui né um dos livros da Jane Austen que é a primeira edição é aparece aqui em 1830 casalmente eu acho que foi uma das inspirações da Carina cara muito legal para você que gosta de romances que te prendam até a última página realmente me prendeu até a última página eu não queria um vira página você não consegue parar de ler o livro porque o livro é muito legal as sacadas que ela tem as histórias né obviamente é uma história de uma princesa de uma cinderela né pós-moderna mas tá muito legal muito legal não vou contar mais nada aqui para vocês porque se eu contar eu vou estar contando a história e realmente quando a história é apaixonante a gente não pode contar a história então acabei mergulhando no primeiro volume da série perdida que chama perdida também e a saga acaba se desmembrando em outros livros né mas o livro é completinho você pode ler essa história e parar aqui né eu também tô pensando talvez se eu parar eu botei na lista lá na sequência das minhas listas de leituras os próximos livros acho que o próximo livro é até encontrada aqui atrás até encontrada já tá na minha sequência de leituras eu não quiser direto para também não ficar só nesse universo mas cara fiquei muito apaixonado por a história da Karina Riz vou deixar o link para você se vocês gostam de uma boa história se você tem uma filha adolescente como eu tenho uma é uma boa pedida para ela uma história muito legal muito legal perdida da Karina Riz fica a dica do navarco caso tenham gostado não deixe curtir se você quiser um livro não deixe comprar pelo nosso link aí galera um forte abraço na vaque até o próximo encontro por aqui vai vai tchau tchau galera